Fala aí doido, eu estou no meio de uma missão aqui agora Rapaz, o bagulho está doido aqui, uma pessoa foi sequestrada aqui ontem Agora nós vamos descobrir quem foi Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Se quiser, a gente está fugindo Vamos fazer assim Se pegar a gente está fugindo Vamos tomar uma cor por ali Oi Vamos tomar uma cor pela casinha de bomba Lá a gente Qual? A casinha de bomba me segue E a gente fala que não tem problema Gente Um barco afundado No meio da água Que pode ser isso Porra Essa porra está balançando Vamos lá Que оau Circura Tira da cana Estou acabando aqui com menos mais um